Ó, a Luísa Sonza, ela publicou ontem nas redes sociais um ensaio fotográfico sem menu para se despedir do México, onde passou alguns dias de descanso. Nos comentários, uma seguidora sugeriu que ela fez plástica no bumbum e ela negou com uma patada. A seguidora disse, bunda de silicone também, né? Escreveu lá a mulher. Para sua tristeza, escreveu a Luísa Sonza, para sua tristeza não é, né? Respondeu aí a Luísa nos comentários da imagem postado no Instagram. Ih, gente, será que é? Eu acho que é bunda de... Eu acho que é silicone, hein? Eu acho.